Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Lavando roupa O papai está lavando roupa essa manhã Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol O jogo de futebol do papai é essa tarde Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho Até mais tarde Tchau Tchau, tchau Papai bobinho Teve que ir trabalhar Ah, pobre papai Venham, vamos brincar Sim, vamos brincar A Peppa adora pular nas poças de lama O George adora pular nas poças de lama A mamãe Pig adora pular nas poças de lama Puxa vida Mamãe, olha só Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai Não se preocupem Nós vamos lavar Ela será lavada em pouco tempo E o papai nem saberá que ela ficou suja de lama Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina Ah O meu vestido está com um pouco de lama Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar Muito bom, George Nós colocamos as roupas aqui Então é só ligar A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer Ah, Peppa E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar O quê? Ah, não Olha, mamãe Meu vestido vermelho está lindo e limpo Sim, Peppa Mas olha o que ele fez com as outras roupas Puxa O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol O papai Pig chegou do trabalho Olá, pessoal Olá, papai Ah, papai Pig Nós temos um pequeno problema É que... Diga mais tarde, mamãe Pig Eu tenho que me preparar para o futebol Agora, onde está minha camisa? Aqui Não seja boba, Peppa Esse é um dos vestidos da mamãe É rosa Não, papai É a sua camisa de futebol Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos Puxa vida E acabou que deu tudo errado Desculpa, papai Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa Aqui estão os amigos do papai Pig Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei e o Senhor Zenon Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim Só um momento Meu time está de branco Eu preciso de uma camisa branca Mas papai, o Senhor está com uma camisa branca É só o Senhor tirar o seu casaco Viu? Fantástico Obrigado, Peppa Olá, pessoal Olá, papai Pig Gostei da sua camisa É muito bonita Obrigado Vamos lá Vamos jogar futebol É! Gol! Viva! Papai, o Senhor sujou a sua camisa toda de lama É claro, Peppa A camisa de futebol é feita para ficar com lama Papai Pig adora jogar futebol Todos adoram jogar futebol Especialmente quando é na lama